Aleluia A A A Só um pouco. 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 Como assim? Série designing! Ele fala no show, não sabe? Eu não sou de acordo... Ele fala no show do show. Ele fala no show do show o show do show. Ele fala no show, não sabe? Ele fala no show do show. esse povo que eu estou ouvindo O que é que você se faça? Você não sabe� como a categora? Você não sabe a categora? Amém Amém Fé com Leva Jardim Eles não têm um acerto, eles não têm um acerto, eles têm um acerto mais Eles têm um acerto Eles têm um acerto Eles têm um acerto Sou sentada negra. Cada imagineiro. Cada, cada. Amém! Amém! Amém!